Muito boa tarde! Hoje é dia 16 de dezembro, hein? Agora são 16 horas mais um minuto, essa é a Rádio Nova 15, a sua rádio e TV. Estamos começando agora mais um programa Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e nós ficaremos juntos até as 17 horas, tá bom? Até lá você pode mandar sua mensagem, a sua participação pra cá. E hoje eu vou apresentar o meu convidado que tá aqui hoje. Hoje, ele é criador do blog Sentinela de Luz e veio aqui hoje falar um pouco mais sobre esse projeto que ele tem no blog, né? E falar um pouco mais também sobre a Umbanda. Seja bem-vindo ao programa Trocando Ideias, José Roberto de Gaspari. Boa tarde, Mari! Boa tarde, todo mundo! Boa tarde, Zé! Fala bem no microfone aqui pra nós. Muito bem, eu agradeço o convite, né? De estar aqui hoje. Já fazia tempo que eu não aparecia aqui na Nova 15. Ah, pra fechar o ano com chave de ouro, voltando. Agora eu vim trocando ideia, gente. É, já passou por vários programas aqui na Nova 15, né? Que programa você veio? Eu já, eu tive no Balaio. No Balaio, da ideia. No Bang. No Bang. E agora no seu. Ah, é! Que gostoso, né? Mas os sorteios eu sei que você já ganhou. É, o sorteio eu ganhei no seu, ganhei no do Bang, ganhei no da Deia, ganhei no do Pirarazzi. É, você é sortudo. É, o sorteio eu tive de sorte. É, é sortudo, né? Tem que... quem não arrisca não petisca, né? Não, se você participa... Tem a chance, já tá 50%, né? É, você participa, não custa nada tentar ganhar, né? É, não custa. Eu também adoro participar de sorteio. Esses dias eu ganhei no... Você viu, né? Você ganhou! O kimono lá da loja Xangô. Obrigada! Olha que kimono lindo, gente. Nossa, eu já usei ele. É chique, hein? É. Nossa, eu tô usando sem parar. Eu sou assim, sabe? Quando eu ganho as coisas, eu uso até acabar, sabe? Mas lá, tem que... é novo, né? Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar enquanto é novo. Aí, eu já usei bastante. Aí, você fala assim, gostou? É. Ah, eu tô... É. Ah, eu adoro ganhar as coisas. Eu participo de vários sorteios. Mas não fico marcando as pessoas no Instagram, nas coisas assim. Só marco os conhecidos, só. Mas você sabe que... Uma vez eu vi uma entrevista com uma pessoa que ele tem, assim, uma sorte muito grande. Não, já ganhou carro, casas, diversos prêmios em sorteios. Sim. Ele fala assim, eu vou no mercado. Eu preciso comprar aquele produto. Sim. Aí, uma marca que tem aquele produto que eu preciso, tá fazendo a promoção. Sim. Por que que eu não vou levar o produto da promoção? Sim. Eu preciso do produto. Vai gastar do mesmo jeito, né? Eu vou gastar. Ah, mas às vezes é mais caro. Mas eu tenho a chance. A chance já... De ganhar. É o que faz a coisa acontecer, né? Então, o que ele faz? Eu me dou a oportunidade de ganhar. É verdade. E falar em ganhar é uma coisa pra você participar e pra você tentar ganhar. E você, nosso web telespectador que tá nos acompanhando, quer ganhar uma coisa legal? Olha aí, ó. A Nova 15, em parceria com a banda Bicho do Mato e também com o pessoal lá do Estação Cultural, vai realizar um sorteio de um par de ingressos pro show que vai acontecer na próxima sexta-feira, a partir das 18 horas, lá no Estação Cultural. Então, a banda Bicho do Mato vai fazer um show lá e o sorteio nós vamos realizar aqui no programa Trocando Ideias, na sexta-feira, às 17 horas. Então, pra você concorrer, preste atenção pra você concorrer, hein? Você vai entrar lá no Instagram da Nova 15, vai seguir o Instagram da Nova 15, vai seguir o Instagram da banda Bicho do Mato, vai ver esse post que tá aparecendo aí pra vocês, depois, ó, algo parecido com isso, vai tá no nosso Instagram. Você vai lá, vai curtir e vai marcar um amigo. Cada amigo que você marcar vai ser uma chance que você vai tá concorrendo, tá? Nós vamos fazer o sorteio na sexta-feira, às 17 horas, aqui no programa Trocando Ideias, no último Trocando Ideias de 2020. Então, você pegou aí como é que vai ser, né? Tem que seguir o Instagram da Nova 15, seguir o Instagram do Bicho do Mato e lá no post oficial que vai tá ou na Nova 15 ou é na Nova 15, vai lá, vai marcar o amigo. Cada amigo que você marcar tá concorrendo. O José Roberto de Gaspar já brilhou o olho aqui pra marcar, pra ganhar o par de ingressos. Então, se você quer aí curtir um show com responsabilidade, né? Uso de máscara, álcool gel, tudo certinho de distanciamento, tudo certinho vai ter lá na Estação Cultural. Então, eu faço aí o convite pra vocês, pra vocês concorrerem aí, então, a um par de convites para assistir a banda Bicho do Mato. Valeu, Marcão! Marcão, boa tarde, Marcão! Boa tarde, Mari, boa tarde, José, boa tarde a todos. Ô, Marcão, sabe o que eu esqueci hoje? O quê? De jogar o chiclete. Comecei a apresentar o programa e esqueci de jogar o chiclete, meu povo. Vê se pode isso, Marcão. Era essa só que faltava pra fechar o 2020 com chave de ouro, né? Se fosse o último programa hoje ainda, né? Gente, se fosse o último programa, eu tava ferrada. Sabe por quê? Porque você não sabe quem vai vir no último programa trocando ideias. Você já tá sabendo? Não. Eu vou te contar. Saiu, inclusive, na coluna Pirarazzi de hoje. Não posso deixar de falar que ela, Magic Paula, estará aqui. Cadê a Magic Paula? Tá aqui. Então, vou ler aqui o que o Pirarazzi colocou pra vocês, tá? No próximo dia 18 do 12, a partir das 16 horas, no programa Trocando Ideias com Mariana Meneghini na Nova 15, a sua rádio e TV, ela receberá a campeã mundial de basquete feminino Magic Paula. O programa apresentado por Mariana Meneghini promete falar sobre a carreira da Magic Paula, bem como sua passagem por Piracicaba e até os dias atuais, tá? O programa será com transmissão pra você que está nos vendo pelo Facebook e também o áudio pelo nosso site, www.nova15.com.br. Aí, agora, ó, esse será o último programa Trocando Ideias do ano de 2020, pois o mesmo entrará em férias retornando somente no ano que vem. Então, é a sua chance de assistir Magic Paula estará aqui. Obrigada, Elson, da coluna Pirarazzi. Valeu mesmo, Elson de Belém e a todos. Ó, Nova 15 tá aqui também, ó. Ó, vai brincando. Nova 15 tá aqui também, ó, na coluna Pirarazzi. Muito obrigada, Elson. Vou deixar aqui, ó, pra vocês ficarem lembrando que sexta-feira tem Magic Paula no Trocando Ideias, certo? E pra gente que é da nossa facilidade, Magic Paula era uma pessoa assim que a gente amava ver jogar. É, então você vai participar, né? Manda umas perguntas pra ela se você tem alguma curiosidade, alguma coisa da época. Porque a gente é dessa época, né, José? Nós vamos te etar mesmo, tá? E, mas hoje você veio aqui pra falar sobre o blog Sentinela de Luz. Sentinela de Luz. E eu queria que você falasse pra mim um pouco como que surgiu a ideia de criar o blog. É, o blog, assim, eu... Essa época em que eu fiz o blog, eu estava de... Eu estava compromissado, eu estava de namoro. Sim. Com uma pessoa em Rio Claro. E essa pessoa, ela era umbandista. Sim. Né? E digamos que foi quando eu me aproximei mais da Umbanda. Porque, assim, da parte espírita, eu sempre tive a minha avó, que ela era católica, mas ela era médium espírita. Sim. E, assim, eu sempre tive uma queda pela essa parte mais espiritualizada da religião. Aí fui, comecei a ir buscar ela nas giras, que tinha toda sexta-feira, né? Que é assim, gente, eu não namorava de sexta. Eu ia pra buscar ela, porque chegava lá, as coisas vão sair. Ah, vai até umas dez. Às vezes era meia-noite e você estava lá na frente esperando. E nada. É, porque... O que que acontece? A Umbanda, ela não tem uma... Um rito, que nem na igreja católica. Sim. Você vai, você tem um rito inicial. Sabe mais ou menos a hora que vai acabar. Você tem uma programação que o... A seguir. Vamos dizer assim, que o pai de santo programou pra aquele dia. Entendi, não tem, então. Então, não existe uma coisa assim, ah, começa, dá sim, isso vai demorar vinte minutos, depois meia hora você está chegando ali na... Entendi. Em determinado... Não. Ela vai acontecendo, porque o que que acontece? Você tem as consultas e as consultas, elas, as casas tentam delimitar um tempo pra não sobrecarregar as pessoas pra ficar muito tempo, porque tem gente que vai lá, quer saber da mãe, da tia, vai lá pra saber de tudo. Sim. Né? Então, acaba sobrecarregando o tempo que está ali com o médium e com a entidade. Então, pra evitar essa sobrecarga, eles tentam delimitar, normalmente, em torno de quinze minutos por consulta, mas, às vezes, é a própria entidade com o médium que vai postergando a consulta. Então, pera lá um pouco, porque, na verdade, eu não conheço nada sobre a Umbanda. Então, eu gostaria que, assim como eu acredito que tenha pessoas que estejam nos assistindo que também não saibam, né? O que que é a gira? A gira é a, vamos dizer, é o ritual, é a sessão. Entendi, a sessão chama gira, que acontece no terreiro. Isso, as giras, normalmente, elas são denominadas pelo tipo de entidade que você vai trabalhar na casa. Por exemplo, a gente tem preto velho. Ah, e depois nós vamos entrar nessa parte. Tem caboclo, então, por exemplo, hoje vai ter gira de caboclo naquela casa. Sim. Significa que todas as entidades que você vai conversar são da linha dos caboclos. Entendi. Tá? Então, pra não ficar uma coisa, ah, vai vir um disco da... Não. Então, o chefe da casa, que muita gente chama de pai de santo, né? Que não é, assim, tão correto de se dizer. Normalmente, é chamado... Alguma gente chama de zelador da casa. E ele determina que naquele dia ele vai fazer uma gira com as entidades caboclas. Entendi. Ele determina o que vai ser. Aí, como que funciona? Você chega lá na casa. A parte onde você está de fora é conhecida como assistência. Seria as pessoas que estão lá buscando consulta, ajuda, auxílio, né? Então, essa pessoa faz parte da assistência da casa. Aí, dentro da casa, na região onde ocorre a gira, você tem os médios, que são as pessoas que realmente vão incorporar as entidades. Você tem os atabaqueiros, que são os que tocam os atabaques pra trazer a energia dos cantos. Sim. E você tem os cambonos. O que que são cambonos? Cambonos são as pessoas que estão lá em... Muitos estão em fase de desenvolvimento da mediunidade deles e eles estão lá pra auxiliar as entidades. Porque a entidade, ela chega. Quando ela incorpora, ela precisa ter alguém pra auxiliar. Por exemplo, eles fumam, eles bebem. Então, ele quer um charuto ou quer um copo de bebida. Então, você vai e leva. Entendeu? Às vezes, eles pedem uma cumbuca com água, que é pra fazer o passe depois da pessoa. Tá. Né? Então, existem essas pessoas que trabalham... Que são... Tá. Que ajudam os médios. São auxiliares dos médios. E os médios são as pessoas que recebem as entidades. E assim, não existe aquela coisa assim, ah, o médium é importantíssimo. Ele é importante porque ele recebe. Mas, tipo assim, ele não tem um grau de importância dentro da Umbanda. Assim, pra falar, ah, ele é o... Não. Todo mundo é importante na Umbanda. Certo. A assistência, a assistência, ela é uma parte da energia da casa. Porque quando você entra, a partir do momento que você senta e tá lá assistindo o desenrolar da gira, você tá ouvindo as músicas que estão sendo, os pontos que estão sendo cantados, você já está equalizando a sua energia com a energia da casa. Sim. Então, o seu atendimento pro problema seu já tá começando ali. Sim. Tá? Porque a... A Umbanda trabalha com energia, tá? É que nem o espiritismo. O espiritismo também trabalha com a energia que você tem entre o seu espírito com o meio ambiente. Né? Então, você vai lá e vai tomar o seu passe. Que é o quê? Eu vou... É, você vai lá. A entidade vem até mim? Não. Você vai até lá. Você normalmente tem fichas. Você escolhe um dos médios pra passar. Tá. Aí, ela vai chamar. Você, o cambô não chama. Você vai até a entidade. Você... A entidade vai falar com você. Perguntar o que você tá querendo. Qual é a sua necessidade, né? O que você busca. Aí, você vai contar. Pra ele... Ah, eu tô aqui porque eu estou com dificuldade de arrumar um emprego. Sim. Sabe? Eu vou, procuro emprego. Eu fico na porta do gol. E na hora... Não sou chamada pra vaga. Entendi. Acontece alguma coisa que... E, né? Então, a pessoa vai buscar esse auxílio pra tentar conseguir alguma coisa. Porque na Umbanda não é mágica. Sim. Você não vai lá e a entidade vai fazer a mágica e você vai ficar rico. Não vai. Entendi. Ah, você vai arrumar um emprego. Eles vão auxiliar você. Eles vão te aconselhar a fazer determinadas escolhas pra você atingir aquilo que você deseja. Entendi. Tá. E falando do blog, quando que começou o blog? O blog, o blog começou por volta de 2000 e... Foi em 2014. 2014. Eu ia ver a data, acabei até esquecendo de ver a data exata. É. Porque aí o que acontece? Eu comecei a frequentar a Umbanda e falei, bom, como eu posso contribuir com a Umbanda? Sim. Porque nem sempre você vai ser médico. Tá. Não é todo mundo que vai incorporar. Ah, entendi. Apesar de você ter essa... Esse desejo. Essa capacidade. Ah, a capacidade todos têm. Se tornar, mas nem sempre é aquilo que você quer ou que está determinado pra você dentro do seu destino. Sim, sim. Então, eu cheguei a... uma vez conversando com a entidade, né? Ela falou que seria bom que eu devia vir participar mais da gira, de desenvolver a minha participação, a minha de unidade e tudo. Mas, assim, eu falo... eu gostaria, mas é uma questão de responsabilidade. Entendi. Você tem um compromisso ali, né? É um compromisso. É um compromisso. Realmente é um compromisso. Não só com você, mas com a sua espiritualidade. Sim. Aí o que acontece? Eu falei, ó, eu tô fazendo assim, tô pensando... Aí a entidade falou pra mim, ó, você pode fazer isso. É ajudar, levando... Conhecimento. Conhecimento. Palavras pras pessoas. Porque você não precisa incorporar pra você auxiliar alguém. Claro. Entendeu? A partir do momento que alguém busca ajuda e você se compromete a conversar com a pessoa... Sim. A dar um conselho, ajudar ela a buscar um caminho que possa levar ela a arrumar um emprego, a melhorar um problema de saúde... Dá uma orientação ali. Então, você está fazendo um papel seu de solidariedade com a pessoa, né? Exatamente. Uma sementinha na vida de cada um ali pra ajudar a seguir o rumo, né? Todos nós precisamos, muitas vezes, de orientação, né? E é sempre bom ter um amparo, né? Ter alguém que possa nos orientar. O que significa sentinela de luz? Então, quando eu estava pensando no nome do blog, eu tinha assistido um filme que mostrava um farol, né? Tinha um farol. Tanto é que quando eu pensei em fazer a arte da... pra colocar no blog, eu tinha pensado num farol, né? Mas aí eu não consegui achar, por causa que o espaço onde coloca é muito... É, é muito específico ali, né? Então, eu achei que não estava ficando muito legal. Tá. Mas a ideia surgiu do farol. O que o farol é? O farol é um guia. Sim. Entendeu? É uma luz que guia os navios em uma região onde existe risco de naufrágio. Por exemplo, você tem ali os rochedos. Então, ele serve de aviso pras pessoas não se aventurarem de maneira descuidada no local. Sim. Então, a ideia do sentinela de luz foi por causa disso. de usar a figura do farol como um guia que joga a luz, né? Pra pessoa poder seguir um caminho. Sim. A intuição do sentinela de luz nunca foi de fazer a pessoa deixar de acreditar na religião dela. Porque eu acho que cada um é livre pra seguir a religião que quer. Sim, todos nós. E todos nós temos o dever de respeitar todas as escolhas que as pessoas fazem. É, isso é verdade. Eu posso não concordar com o que você faz. Sim. Mas, eu tenho que defender o seu direito de fazer. Exatamente. Posso não concordar com nenhuma de tuas palavras, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las, né? Ah, fala sério. Tudo bem, né? Ô, José. Ah, é, tem coisa aqui que grava, né? Viu? E me fala uma coisa. Daí você falou assim que ia fazer, então, o blog com a finalidade de falar sobre a Umbanda e orientar as pessoas nos mais divertos assuntos possíveis, né? É. E aí eu queria que você falasse um pouco das postagens que você faz lá no blog, né? E falasse também um pouco mais da Umbanda pra gente. É. O que é a Umbanda em si? É uma religião? É. A Umbanda é uma religião. Ela é uma religião que surgiu com a vinda dos escravos, né? Eles já traziam a sua religiogidade africana, né? E eles chegavam aqui, eles eram obrigados a se converter ao cristianismo. Tá. Então, eles tinham que esquecer tudo aquilo que eles acreditavam em termos de religião e passar a seguir a religião dos seus senhores de escravo aqui agora. Só que o que eles fizeram? Eles buscaram uma forma de manter essa religião deles viva. Sim. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a usar o sincretismo. O que é sincretismo? É você pegar, por exemplo, Ogum. Ogum é um orixá guerreiro. Então, igreja católica. Qual é o santo que existe, que tem um biotipo parecido com a figura de Ogum? São Jorge. Espera lá um pouco. O que são os orixás? Os orixás são divindades. Eles seriam mais forças da natureza, vamos dizer assim, a partir deles. Eles não são pessoas que foram encarnadas e desencarnaram. São seres divinos. São seres divinos que existem, mas eles não são deuses. Ele não é Deus. Tá. Ele não é a força maior. Ele seria tipo um santo. Imagina, põe a figura do santo. Certo. Tá. Ele é um santo. Um ser de luz. Que é um ser de luz que tem uma força divina dentro deles, que viveram isso, só que sem ser o santo. Porque o santo é uma pessoa que viveu e se tornou santo. Sim. Eles não. Eles nunca existiram. Então, eles já eram divinos por criação na religião africana. Certo. Aí, o Ogum é um dessas divindades. É uma dessas divindades. E aí, eles começaram. Bom, Ogum. A gente tem que cultuar o Ogum. Mas como que eu vou cultuar o Ogum? Quem que eu tenho de santo que eu posso compor a imagem de... De Ogum? Sim. Aí, vamos para São Jorge. Ah, entendi. São Jorge é o santo guerreiro. Sim. Que também tem muitas características de Ogum. Certo. Aí, virou Ogum, São Jorge. Aí, você pega Oxalá. Oxalá seria o orixá maior dentro da Umbanda. Seria como se ele fosse Jesus no católico. Qual que é o nome? Desculpa. Oxalá. Oxalá, então, seria... Ele seria a imagem que você tem de Jesus. Certo. Ele seria o primeiro orixá a ser criado por Olorum, que seria o nome de Deus na língua africana. Ou Zambi, dependendo das nações, o nome sofre uma variação. Certo. E ele seria, para o católico, Jesus, seria Oxalá na religião africana. Tá. Entendeu? Que bárbaro. Então, eles foram fazendo esses sincretismos. Para as pessoas terem uma referência. Manter o culto deles, agradando aos senhores de escravo, aos senhores da igreja e a eles próprios, que conseguiram manter a religiosidade deles viva. Que legal. Olha, nós vamos continuar falando com o José, mas antes nós vamos falar um alô para quem está nas nossas redes sociais, nos acompanhando. Alô, alô. Alô, alô. José Roberto de Gaspari mandando boa tarde a todos, só que hoje, mandando aqui do estúdio mesmo. Elcio Morato, boa tarde, Elcio. Olha lá, o José Henrique Freitas, boa tarde. Oi. Olha lá, o palhaço Joselito falando, Mariana, cheguei. Tudo bem, Joselito? O Alê e César Miranda mandando boa tarde a todos da Rádio Nova 15. A Maria Helena mandando... Maria Helena, boa tarde. Mandando um boa tarde para o pessoal da Nova 15. Olha quem está aqui também. Reinaldo Diniz mandando bom dia, Mari. Bom dia, José. E bom dia, Marcão. Ele deve estar com o sumo. Certeza. Bom dia para você também, Reinaldo. Está em Bangladesh hoje? O que está acontecendo, Reinaldo? Está parecendo o Danilo, então? Está, está, está... Ou acabou de acordar, né? Vai saber. Vai saber. Então, um abraço aí para o Reinaldo. Reinaldo, sexta-feira estou te esperando, hein? Ó, a Ana Paula Basso mandando boa tarde a todos da Nova 15. Boa tarde, meu amigo Roberto. Ana Paula Basso. O palhaço... É, está mandando aqui. Boa tarde, meu amigo. Palhaço Joselito falando que ele está amando. Você está acompanhando aí? Então, fique mesmo. E antes disso, eu não posso deixar de falar com vocês sobre uma coisa muito legal que eu fui conhecer essa semana, José. Vou explicar para você. Da Angela Sansalone. A Angela, ela tem uma parceria com a Hidracalo. A Hidracalo, se você não conhece, vou explicar para você o que é. Essa semana eu fui lá, eles fazem plástica dos pés. Então, o que é? É um produto emoliente para células mortas dos pés e para cutículas, né? É um produto de uso doméstico ou profissional, tanto faz. Em poucos minutos e sem dor, o seu pé vai estar renovado. Esse produto, ele é livre de petróleo e de químicas agressivas, tá? Então, a Angela sempre fala, cuide de quem te carrega o dia todo, que são os seus pés. Eu fui lá, eu fiz a plástica dos pés. Você acredita que eu passei a mão no meu pé, não reconhecia, mas meu pé de tão fininho que ficou? É, porque você tira tudo, né? Deve dar aquela... Dá uma limpada no pé e olha que eu nem tinha um pé tão ruim assim, viu? É, a Angela é poderosa. E você sabe que lá na Angela, ela dá o treinamento, né? Para quem quer conhecer mais sobre a Hidracalo, como que faz para usar, enfim. E ela é uma especialista em pés diabéticos. Então, se você é diabético, tem medo de fazer procedimentos nos seus pés, procura a Angela. A Angela vai fazer uma plástica nos seus pés, vai fazer o que compete aí para você e vai deixar seus pés, ó, zero bala. E não só os pés, as mãos também, que ela faz uma unha maravilhosa. Um beijo, Angela, um beijo para todas as meninas lá do salão. Um beijo para vocês. E se você quiser saber mais sobre a Hidracalo, www.hidracalo.com.br ou pode falar através dos telefones 041-99779-1061 ou através do 998133-4991. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. Não vai embora não, fica aqui com a gente, a gente já volta. Nova 15 Ligue na melhor e entre nesse clima. A The Body Shop foi a primeira marca de beleza a se inspirar e buscar na natureza os melhores ingredientes para os seus produtos naturais. Nossos produtos 100% vegetarianos, 70% vegana e nunca testados em animais. Fundado em 1976 em Brighton, na Inglaterra, a The Body Shop se consolidou mundialmente devido à filosofia em relação aos cuidados do meio ambiente e responsabilidade social nos negócios. A qualidade dos produtos também é um dos pilares da marca, que roda o mundo em busca de ingredientes naturais, exclusivos e pequenos produtores artesanais. A The Body Shop está localizada no Shopping Piracicaba. Acesse o nosso Instagram, arroba The Body Shop, underline Piracicaba, ou nos contatos via WhatsApp, 19 98441-5891. Loja aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h. Ou no delivery e drive-to. The Body Shop. A ótica Oficina dos Óculos é especializada em conserto de óculos com mais de 30 anos de experiência no mercado. A Oficina dos Óculos trabalha com venda e consertos em geral de óculos de grau em acetato e metal, óculos solar e faz ajustes e manutenções em geral. A Oficina dos Óculos trabalha também com lente de contato e possui vários tipos e modelos de armações a partir de R$ 49,99. E olha que legal! Comprando o seu óculos de grau ou solar com Oficina dos Óculos, a manutenção é por nossa conta. A Oficina dos Óculos possui dois endereços para melhor atendê-lo. Loja 1, na rua Benjamin Constant, 894, Centro. Telefone DDD19-3371-1836 ou 99366-7785. Loja 2, na rua Virgílio da Silva Fagundes, 599 Santa Terezinha. Telefone DDD19-3377-0836 ou 993-9050-53. A Oficina dos Óculos. O Reino Animal oferece o que há de melhor no serviço médico veterinário, disponibilizando aos clientes três consultórios. Um moderno e equipado centro... A melhor rádio na melhor estação. Nova 15, a sua rádio TV. Aê! Estamos de volta com o programa Trocando Ideias. Não posso deixar de falar para você, nosso web telespectador, que está acompanhando aqui o programa Trocando Ideias, que nós vamos fazer um sorteio na sexta-feira, hein? Vai ser às 5 horas da tarde o sorteio. Para você que quer ganhar aí um par de ingressos para o show que vai acontecer lá no Estação Cultural. O show é da banda Bicho do Mato, tá? Então vai ter aí dois ingressos, né? Um par de ingressos para você concorrer. É muito simples, tá? Basta você seguir o Instagram da Nova 15, seguir o Instagram do Bicho do Mato, procurar lá o post oficial e marcar um amigo. Cada amigo que você marcar é uma chance que você tem de ganhar. Então, se você está interessado, marca muitos amigos. O sorteio o Marcão vai fazer para nós na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Então, se você quer ganhar, é fácil. Basta você, então, seguir o Instagram da Nova 15, que é o Nova 15 Rádio TV, e também o Instagram Bicho do Banda Bicho do Mato. Segue lá, procura o post oficial e marca. Marca muita gente para você ganhar. E lá eles vão estar com as medidas de proteção, lá todo mundo de máscara, bonitinho, álcool gel, capacidade da casa reduzida, né? Então, pode ir tranquilo que você estará seguindo aí as normas de proteção. Hoje nós estamos aqui com o José Roberto de Gaspar, sempre ele está do outro lado, hoje ele está do lado de cá. veio para falar um pouco sobre o blog que ele tem, que é o blog Sentinela de Luz, e veio falar também sobre a finalidade do blog, que é informar as pessoas sobre a Umbanda, né? E quanto tempo você está na Umbanda? Na Umbanda já tem uns... Tem que falar uns sete anos que eu tenho ido agora, né? Frequência. Frequência. Certo. E o que é o candomblé? O candomblé é uma outra religião, uma outra que existe. Não tem nada a ver com... Elas são parecidas. Certo. Mas não são iguais porque a estrutura do candomblé e da Umbanda é diferente. O candomblé, ela é essencialmente focada no orixá. Entendeu? Não é comum você no candomblé ter giras de preto velho, giras de caboclo, de exu, como tem na Umbanda. Certo. Você vai lá, você vai ter uma festa, né? Para determinado orixá. Vai ter um toque, o pai da casa, o pai de santo da casa, o papo orixá, ele vai tocar para um orixá. Entendi. Tipo, ele pode fazer para o orixá da casa dele, para o orixá que alguém esteja precisando daquela energia, né? Só que a forma de trabalhar é bem diferente. Não tem essa coisa assim, eu vou sentar e conversar com o médium, né? Então, é bem diferente a estrutura, até mesmo a parte vestimenta. O que que difere uma da outra? Eu, assim, na minha visão, eu não tenho muito contato com o candomblé, mas na minha visão, o que que eu vejo? É a parte realmente da onde você foca o seu culto. Que nem eles focam no orixá. Certo. Então, tudo que acontece é focado para o orixá. Na Umbanda, você tem a presença do orixá, mas a sua, o seu foco é nas linhas que você vai estar trabalhando em detendimento. Certo. Então, eu vou estar trabalhando com as linhas de caboclo, preto velho, dependendo do dia que você estipulou na casa que vai trabalhar naquele dia. E fala um pouco para mim do preto velho. Qual que é essa linha? O que é? Não, preto velho, os pretos velhos são considerados entidades sábias. Certo. Dentro da Umbanda. Elas carregam a ancestralidade dos escravos. Sim. Então, é uma linha muito amada e querida dentro da Umbanda. Sim. Os pretos velhos. Então, aí eu vi, tem Exu Tranca Rua, tem Pombagira, tem Zé Pilintra, tem o preto velho. Me corrija se eu estiver errado. Cada um seria uma entidade de luz, é isso? Na verdade, sim. Todas as entidades dentro da Umbanda são entidades de luz. Essa mania que muita gente tem de falar, ah, a Umbanda é coisa do capeta. Não, isso daí foi na época em que começou o culto, desde a época dos escravos, que a igreja colocava que quem seguia essas vertentes religiosas, estava seguindo algo que era desaprovado por Deus, que a igreja católica, em todos os lugares onde ela chegou, ela convertia as pessoas para a religião dela. Roma, é o contrário dos conquistadores antigos. Roma, a religião romana que existia em Roma, ela não é uma religião puramente romana. Ela assimila fatores religiosos dos povos que eles conquistavam. Então, não existia aquela coisa assim de massacrar a cultura de quem você conquistou. Você assimilava aquilo para você. Você olhava e falava, isso aqui é interessante, então eu vou preservar. Então, não, na igreja católica, ela chegava, chegou aqui, o que ela fez com os índios? Fez todo mundo virar cristão. Por quê? Chamar Tupã, o sol. Espera aí, o sol, se você coloca que tudo foi criado por Deus dentro da igreja, na criação, então se eu tenho uma veneração pelo sol, eu tenho uma veneração por quem? Quem criou o sol? Eu não conheço, para mim, na minha limitação, o sol é responsável por tudo que existe. Entendeu? Então, tipo assim, o sol seria a mão de Deus para o índio. E para a igreja, esse tipo de sentido figurado não interessava. Entendi. Então, ela queria que você seguisse o evangelho, né? E ela fez isso em todos os lugares onde ela entrava. E os pretos, os negros trazidos da África tiveram que se converter à religião católica. Então, eles foram obrigados a abandonar tudo o que eles acreditavam. Espera aí, vou passar uma borracha na sua cabeça. A partir de hoje, você acredita em Jesus Cristo. Você acredita na ressurreição. Mas o que é isso? O cara nem sabe de nada disso. Você simplesmente, a partir de agora, você pode passar a acreditar nisso. E me fala uma coisa, José. É verdade que o seu blog já passou de 10 mil publicações? É isso mesmo? O meu blog, ele tem mais de 26 mil visualizações até hoje. É? Ele tem um pedaço em inglês, né? Trechos em inglês. Porque eu comecei a fazer uso do Google, tradutor mesmo. Sim. E fomos colocando lá, porque eu falei, né? Se é para levar informação, que essa informação seja a mais fácil de compartilhar com todo mundo. Sim, que acesse o maior número de pessoas possível. Aí eu comecei a fazer, fiz isso com os principais pontos do meu blog. Meu blog, ele tem umas abas lá que já são pré-determinadas, que é o blog, a Umbanda, as entidades e os orixás. Sim. Esses daí eu coloquei como tópico fixo para você acessar quando você entra na página. E depois eu fui fazendo as postagens normais do blog. Lá tem falando sobre as entidades Caboclas, Porto Velho. Então eu pego, fui pesquisar. Eu tenho copiar e colar de várias informações. Porque assim, eu dou crédito para todo mundo lá. Sim, claro. No final da postagem, eu peguei essa postagem e veio da publicação do site e tal. Sim. Está lá. Postagem, às vezes tem... Quando eu lembrei, eu cheguei até a colocar o link da página. Sim, para direcionar. Para a pessoa pegar e ver a postagem original. Sim. Porque você tem que dar crédito para quem escreveu. Claro, com certeza. E aí eu fui fazendo esse tipo de trabalho, né? Fui garimpando informações. E reunindo. Eu fui lendo. Lógico que quando eu escrevi, eu estava escrevendo o blog, eu pedia para os meus guias me ajudarem a escolher as melhores palavras para publicar, para não criar mais dúvida ainda na pessoa. Porque a intenção é esclarecer. Umbanda é uma religião que, na época que eu comecei a escrever, estava muito forte os ataques aos terreiros na Bahia. Sim. Porque os evangélicos estavam, sei lá eu porquê, acho que revoltados com alguma coisa e começaram a voltar a sua raiva para os terreiros de Umbanda. porque eu falei, gente, isso é pura falta de informação. Sim. Porque, infelizmente, eu não vou generalizar, mas existem muitos pastores, porque é principalmente evangélico. O evangélico é o mais complicado quando você fala de religião com eles. Eu é 880, às vezes. Eu mesmo já tive pessoas que viraram a cara comigo, sabe? Você está conversando, de repente a pessoa cortar relações totalmente, porque eu frequento a Umbanda. Você sente, então, um preconceito em relação à religião. Foi aí que eu resolvi colocar o site, o blog no ar. Sim. Falei, não é possível, gente. Não pode, porque o que uma religião fala sobre o meu caráter? Não existe isso. Não pode você definir a pessoa por cor, faixa social, por religião. Não pode. A pessoa é igual a todas. Claro. Todo mundo é igual. A pessoa é negra, mas por baixo da pele negra, ela tem os mesmos órgãos que eu tenho. Ela não é um alienígena, porque ela é negra, porque ela é asiática. Sim. Ela é uma pessoa, é um ser humano. Claro. E eu defendo muito, às vezes, quando eu estou com pessoas que discutem sobre... Ah, você tem que criar dispositivos para proteger as pessoas contra a discriminação. Eu falo, não, nós precisamos parar de rotular as pessoas quando a gente vai educar as pessoas. Você vai educar seu filho? Eduque seu filho a respeitar o ser humano. Se o seu filho aprender a respeitar a pessoa humana, pouco importa a religião, pouco importa se ela é rica, de onde ela vem, nada disso vai importar. Sim. Ela vai respeitar a pessoa humana. Sim. Então, uma das intenções era fazer isso, que as pessoas parassem de ver rótulos. Ué, você falar, mas é Umbanda. Umbanda nasceu baseada, associada ao catolicismo. Ela começou a ganhar notoriedade por causa disso, porque ela conseguiu trazer a religiosidade africana, junto com o catolicismo, e ela, de uma forma, ela desfez do cristianismo em nenhum momento. Ela nunca falou mal do evangelho, ela nunca disse mal de... Ah, Jesus não existe. Entendeu? Não. Tanto é, se você for numa... Se você for... Eu falo para as pessoas, vocês têm que ter... Se dá a opção de se conhecer. Vá. Conheça. Você não vai mudar a sua religião só porque você foi lá. E eu falo, se você for lá, é capaz de achar seu amigo lá. Porque eu falo que quando a coisa aperta, você acha crente, você acha católico, você acha as pessoas de tudo quanto é religião dentro do terreiro. A hora que o negócio está ali pegando fogo, você acha essas pessoas buscando auxílio lá. Ô, José, nós estamos chegando já para o final do nosso programa. É muito assunto, é muita coisa que a gente quer saber e que a gente quer... É muito conhecimento, né? É muita coisa que a gente gostaria de saber. Para finalizar, já para a gente ir caminhando para os minutos finais, eu gostaria que você falasse um pouco da relação da Iemanjá com a virada de ano, né? Nós estamos nos aproximando já do final de ano, né? E as pessoas, a gente sempre ouve falar que na virada de ano, algumas pessoas levam rosas. A gente, quando vai na praia, acaba vendo, na virada do ano, acaba vendo rosas na água, dinheiro, enfim, o pessoal, qual que é a relação da Iemanjá com a virada do ano? Você pode nos explicar? Se você souber. Na verdade, assim, o que as pessoas têm é que Iemanjá, ela é, ela é, seria, ela tem uma associação com a criação. Porque ela é uma das Iabás, Iabás seriam mães, na língua africana, em Yorobá, seria mães, Iabás. E ela é associada à criação, à natalidade, à gestação também, junto com Oxum, também, que tem essa característica. Então, você vai até o mar e faz suas oferendas com aquela coisa do renascer do ano, né? Para que o seu ano, aquilo que teve esse ano aqui, que terminou, fique nesse ano e que para o próximo ano você só leve, só venham coisas boas. Quer dizer, você quer se renascer no ano seguinte. Porque o ano, para nós, ele tem essa característica na virada de ano. Você faz votos de um ano melhor. Então, é como se você quisesse renascer todo ano. Então, eu vou até as águas e... Você coloca suas oferendas desejando que você tenha um ano próspero, que você consiga vencer aquelas dificuldades que você está enfrentando, né? E dizem, tipo assim, se o seu barquinho for embora, significa que Emanjá aceitou a sua oferta. E, caso contrário, não vai ser atendido o pedido, é isso? Não vai ser atendido. Entendi. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um programa Trocando Ideias. Vamos dar mais um alô para quem está nas nossas redes sociais. Alô, alô. Alô, alô, Marcelo Duarte, Manuel Lourenço Neto, o Beni Roca está aqui com a gente também. A Regina, um beijo, Regina lá da Carajé Samuca, hein? Um beijo, um beijo para todo mundo aí. Olha só o palhaço Joselito falando que ele está amando. O Reinaldo Diniz falou assim que ele está acostumado a dar bom dia para todos os web telespectadores e que ele está acostumado com o jornal todas as manhãs, que quando ele entra no Trocando Ideias, ele pensa que é boa tarde. Vá vendo. Você acha que pode isso? Meu Deus. Oita, está perdido, hein, rei? Vem aí, sexta-feira. Vamos tomar uma aqui juntos. Brincadeira. Tem alguém que precisa mandar algum abraço especial? Quer mandar algum recado final? Suas considerações? Quero deixar aqui meu agradecimento de você ter vindo. É tanto assunto que a gente acaba não conseguindo falar tudo, né? É, eu, assim, vou deixar para o pessoal, né? Quem não conhece, no Facebook, tem a página do Sentinela de Luz lá, que está sendo ainda montada, mas já tem algumas coisas, né? E tem o blog, que é sentineladeluz.blogspot.com, né? Então é sentineladeluz.blogspot.com, é isso? Então é facinho, entra lá, se informa, vê se você tiver alguma dúvida, manda lá no Facebook para ele, que ele vai responder todo mundo aí que tiver alguma dúvida sobre a Umbanda. Tem bastante conteúdo lá. Com certeza você vai se informar e vai, se surgir dúvida, corre lá no Facebook e pergunta que o José Roberto de Gaspari vai te responder. Então eu posso deixar de falar mais uma vez para vocês do sorteio que vai acontecer na sexta-feira, às 5 horas da tarde. A banda Bicho do Mato vai estar fazendo um show lá na Estação Cultural, tá? Em parceria aí com a Nova 15, nós vamos estar realizando o sorteio de um ingresso para o show que vai ocorrer na próxima sexta-feira. O show vai ser a partir das 18 horas e o sorteio que nós vamos fazer vai ser aqui na rádio a partir das 5, tá? Então você já vai saber no dia mesmo se você vai para o show ou não, por conta da parceria aí da Nova 15 e da Estação Cultural e Bicho do Mato. Para você ganhar, você tem que seguir o Instagram, arroba Nova 15 Rádio TV, banda Bicho do Mato. Procura lá o post oficial e marca um amigo. Cada amigo marcado é uma chance que você tem para ganhar, tá bom? Então fica aí o nosso convite, sexta-feira, às 5 horas da tarde, você já sabe se tem um lugar para dar um pulo lá. Para ganhar dois ingressos aí, para concorrer a dois ingressos, certo? Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigada, José. Eu que agradeço pela oportunidade. Ah, fico muito feliz que você tenha aí boas festas aí, bom final de ano, uma boa virada de ano. E quero também agradecer você, sua presença, sua paciência nessa tarde aqui conosco. Pô, gente, amanhã não tem programa Trocando Ideias, mas sexta-feira estamos de volta. E sabe quem que vai vir aqui, ó? Mexe que Paula! É, vai estar aqui no Trocando Ideias batendo um papo com a gente, tá? No último Trocando Ideias de 2020. É, último Trocando Ideias, tudo tem um fim. E esse ano é na sexta-feira. Ano que vem a gente volta daí com mais Trocando Ideias. Então fica aí meu convite para você aparecer por aqui na sexta-feira, tá bom? Aparecer por aqui no Facebook, tá? Porque ela não vai vir aqui, não adianta você vir aqui não. É virtual. Então espero você, tá bom? Um super beijo para você e até mais. Fui! Um super beijo para você.